É uma coisa tão interessante que vocês estão falando, está me passando uma linda tempo em verso. Eu me preparei para te conhecer pessoalmente, porque eu conheci você na pandemia através da Ana. Eu falava bastante. Por quê? E eu queria muito desse momento agora, poder partilhar com você algo que muitas pessoas, provavelmente muitos amigos em tempo de universidade. Gostariam de estar dizendo isso para você também, Lúcia. Eu tive muita dificuldade. Primeiro, sou um TDAH com dislexia. Segundo, que a filosofia do meu tempo em escola e faculdade era algo que você tinha que ter uma inteligência muito grande para conseguir sacar. Então, para mim, aquilo ali era surreal. E depois que eu conheci a Bia, ela conseguiu me desvendar algo que faltava em mim. Eu achei que o meu diploma era uma farsa. Porque eu falei assim, como um psicólogo se forma em psicologia e não consegue entender Platão, não consegue entender os filósofos. Então, quando eu me encontro com a Bia, e você hoje falou que ao estar escutando ela nos bastidores, falou assim, eu acho que ali tem uma filósofa, e ela hoje está assim, porque eu me reencontro com a filosofia quando eu conheço a Bia. A forma como ela falava, a forma como ela apresenta. E aí, eu conversei isso, partilhei isso com ela. Passa a Lucianos, ela chegou na pandemia e ela falou assim, eu acho que agora você vai conseguir entender melhor aquilo que eu pude já experimentar com você. Começa a seguir a professora Lúcia. Eu prescrevi você para muitos pacientes. Muitos pacientes. Mas muito, Fernanda. São Paulo, teve uma vez que Fernanda estava num conflito existencial. Eu falei, Fernanda, você tem que se abrir para outras realidades. Você está num mundo que é... Você está numa ervilha. Aquele rapazinho de Manaus. O mundo é uma coisa ampla. Segue aqui. Aí ela me levou, menina, estou adorando. Me tiram as dúvidas aqui. E você me trouxe a ter prazer. É, botava uma prescrição mesmo. Então, hoje eu posso dizer assim, professora Lúcia, com todo respeito, por quê? Porque eu acho que as suas redes sociais hoje é as apostilas e todas as matérias de filosofia que eu tive na faculdade e colei para conseguir me formar. Não tenho vergonha de dizer. Porque eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu repeti duas vezes. Se eu for para a terceira, eu vou ser jubilado. Não, e a Michele, que é a nossa produtora, a Michele falou assim, o meu professor de filosofia... E ela é bem mais nova do que a gente. A Michele está com vinte e pouquinho. Ela falou, minha professora de filosofia chegava, botava as coisas no quadro e falava, copie. Ela disse que passava a aula copiando. Ela falou, para mim, psicologia nunca foi algo para o dia a dia. Para transformar o meu dia. Aí perguntei a outra, e você também não? E você também não? Então, assim, o que que leva as pessoas falarem de filosofia sem esse intuito de ser generoso com o conhecimento, com os que vieram? E a gente recebeu tanto, né? De tantos que vieram antes da gente. Por que essa... Vou até ser um pouquinho mais, um pouquinho além. Eu conheci muitos professores de filosofia durante a minha vida e vi muitos uma arrogância de um suposto saber que fazia questão de olhar e falar de uma tal maneira que você olhava. Eu acho que tinha algum prazer em ver que o outro não estava entendendo nada. E isso é uma coisa que, quando eu dava aula, eu fazia questão de estar olhando o rosto das pessoas. Eu ainda falava, se não tiver nenhuma pergunta, ninguém está entendendo nada mesmo. Eu gostava de aluno que perguntava. Eu gostava de quem falava, não entendi nada, Bi. Eu teria que dar um jeito de fazer o conhecimento chegar naquela pessoa. Nem que fosse desenhar um carrinho. Muitas vezes eu desenhei carrinho para explicar a crianças como funcionava o cérebro. Então, eu falei assim, o que houve? Existia isso mesmo? Você fez uma faculdade, num fim do outro, de filosofia. Existia essa coisa do fechamento do conhecimento? Existe uma frase, uma máxima filosófica que eu gosto muito, costumo citar nas minhas palestras, que diz que um mau orador, ou seja, um mau filósofo, um mau professor, é aquele que todo mundo sai pensando nele. Puxa, como fala bem, você viu? Nossa, como é culto, como é intelectual. Um mau orador, todo mundo sai pensando nele. Exatamente. Um bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio. Mas ideias que ele trouxe despertou. Isso, que se pode transformar a partir disso. Então, esse é o elemento fundamental para a filosofia, eu acho que para qualquer outra disciplina. Também. O ideal não é o centro, não é o professor, o centro é a mensagem. Nós somos um veículo, através do qual essa mensagem transita. E se não existe essa filosofia desperta dentro dessa pessoa, ela não terá como despertar nos demais, ou não terá como identificar em quem está desperto. Ou seja, vai ser uma transmissão muda, uma transmissão sem vida, uma transmissão muito conceitual, mas muito pouco aplicável. O prêmio IBESH está rolando. Nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria Saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba na Beatriz 11. Certifique-se de que é o perfil oficial da BIA. Ao entrar no perfil, clique no link da BIA ou para ser direcionado ao site do prêmio IBESH. Abrindo o site, a BIA já está selecionada. Clique em Confirmar Voto. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBESH no Instagram e no TikTok o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.